Que vergonha! Ai, se eu fosse você, eu também teria vergonha de ser mãe de Jéssica. Quem disse que eu tenho vergonha de ser mãe da Jéssica? Presta atenção, né, Ferdinando? Eu tô falando é disso aqui, ó. Recebemos uma multa! Você disse multa? Isso só pode ser discriminação porque nós somos do Meyer, dona Ju. Gente, eu nunca fui multada na minha vida, Ferdinando. Essa multa é de quê? Multa por barulho, Ferdinando. Ah, então com certeza foi Terezinha, né? Aquela mulher é uma explosão nuclear. Ai, que se tivesse um gostoso nessa plateia hoje, eu pegava. Mesmo sendo de papelão, eu pegava. O Madi, meu mexilhão tá como? Lisinho. Jesus... Tô pronta! Vai pro pagode no Vidigar com o Bebeto. Resolvido, dona Jo. Encontramos a explosão nuclear responsável. Larga de ser ridícula! O que a princesa tá cacarejando? Terezinha, a gente acabou de receber uma multa por barulho demais aqui, né? Com mais disso é impossível! Com mais de... Nós somos o quê? Nós temos educação, nós temos etiqueta. Nós falamos baixo, nós temos finesse. Ai, gente, que bom que foi tudo resolvido, né? Terezinha foi causadora do estrondo, ela que vai pagar a multa. Final feliz pra todo mundo. Agora eu vou ter que ir. Não vou poder bater papo com vocês, que meu boy tá me esperando. Mas fica aqui porque sabe que a procuração do apartamento está no seu nome. Ih, já tá até vibrando aqui. Começou a vibrar do nada. Ih, é ele. Oi. Oi, gato. Tudo bem? Eu já tô indo. Relaxa, hein? Relaxa. Vou. Eu vou te mandar nudes. Calma. Ai, gente, ele é muito ansioso. Só um minutinho. Vou ter que ir, tá? Ó. Beijos de luz pra vocês. Agora devolve e fica na escuridão. Terezinha, que chato. O Valdo confiou na gente pra tomar conta do apartamento. Mas não tinha que ter confiado. Confiou porque é bobo. Comadre, ele sabe que todo lugar que nós vamos, nós arrumamos uma confusão, nós arrumamos uma intriga, nós arrumamos uma faca. Mas que a gente vai ter que arrumar um jeito de pagar isso, a gente vai. Comadre, você sabe que eu não sou a pessoa suvina. Não é. Eu não sou a pessoa que é mão de porco. Não é. Tu sabe que eu sou a pessoa que eu sou o quê? Com a mão aberta. Não é. Mas aqui no Lebran é tudo caro. Nós vamos ter que resolver de outra maneira. E de que maneira? Me dá aí essa multa aí. Vou lá na síndica dar na cara dela. Não. Não vai dar na cara dela nada. Eu, hein. Além do que, não foi a síndica que reclamou. Foi o morador do 603. Então eu vou lá no 603 e dou na cara dele? Não vai nada. Senão, além de despejado, a gente ainda vai parar na polícia. Eu vou lá conversar com o morador do 603 na educação. Então vai sim, comadre. Mas vai sozinha. Torce por mim, tá? Tô torcendo. Então tá. Só diga que eu tô torcendo. Torce mesmo. Eu, esse povo daquilo do Lebran, povo enjoado. Olha, ainda bem que tem o Vidigal aqui do lado. Tem aqueles pititos que gostou, gente boa. Quermou, toqueiro bom. Um sambinha delicioso que eu amo. Ai, graças a Deus. Eu, hein. Povo chato. Tem paciência não. Entra! Tetê, que saudade! Parou. Um passo pra trás. Outro pra trás. Outro pra trás. Mais umzinho. Tá bom. Tá fazendo o quê aqui? Como assim tá fazendo o quê aqui? Esqueceu? Eu tava viajando e aí eu voltei, porque hoje é o nosso aniversário. 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 Nosso aniversário, Tetê. Nosso aniversário de namoro. Ano de namoro. É. Ah, tá. Eu não tava lembrando, não. Pelo amor de Deus, Tereza. Como é que você não lembra do negócio que aconteceu há um ano? Nosso aniversário de um ano. Pô, a gente assumiu na frente do Brasil inteiro, do MEI inteiro, nosso amor. É, mas a gente não comemoraçada. Tá, olha só. Eu te perdoo, porque eu tô feliz demais, sabe? Eu tô assim, radiante. Inclusive, eu tenho até uma novidade pra você. Uma mudança de vida, de verdade. Tô saindo dos correios. Tá fazendo o quê agora? Por causa de que que tá usando essa roupa? É o seguinte, eu estou lançando um empreendimento. Uma coisa agora que a minha rota vai passar aqui no Leblon, perto de você, inclusive. E é um aplicativo chamado Meier Foods. Aquela que não te iludes. Ai, Regina, é uma coisa ridícula. Eu, hein? Tu acha que vai vender o quê, paquete? Ué, eu vou vender coisa do Meier aqui no Leblon. As pessoas aqui do Leblon vão poder comprar produtos com preço do subúrbio. Entendeu? Com a Meier Foods. Ó, aquela cerveja que tu gosta, aquela assim, estalando, russa. Aquela, bem gelada, trincando. Tá. O que que tem? 1,99. Ai. Salsichão. Aquele salsichão gordo que tu passa assim no molho e acompanha, depois bota assim na farofa. Dá aquela dentada que queima a boca. Qual? 1,99. Ai. Ai. O dogão. Dogão que tu gosta. Aquele podrão mesmo. Sabe? Com purê de batata, passas, farofa, maonese, linguiça, ovo de codorna. Molha a campanha, arroz. Molha a campanha por cima, arroz. Passa no feijão, frita. Purê de batata. Já botei, bota mais, camada extra. 1,98. Ah, Regineu, assim tu me conquista, homem. Ô, meu amor, eu tô fazendo isso, tô inventando essa história por você, Delícia. Ô, Regineu, nós vamos tomar um porro de felicidade pra nós podermos comemorarmos isso aí. Eita!